Música Música O que aconteceu ontem aqui pode ser evitado. O que é claro é que a segurança em nossos mercados deve ser reenforçada. Os que estão no mercado, são pessoas que trabalham, são pessoas que pagam seus impôs, são pessoas que pagam a taxação indirecta. Então, o Estado tem o dever e a obrigação de assurar a segurança. O que aconteceu ontem aqui é regrettable e dramático também. Não dizemos isso em nossos mercados. E é o momento de interpelar a autoridade, o Estado do Sénégal, para mobilizar todos os moyens possíveis para segurar os mercados. Porque alguém que manipula muito dinheiro deve ser um exposto. Então, a o Estado, agora, de tomar as disposições para assurar a segurança de todos os mercados do Sénégal. Eu acho que o Estado, através do Presidente da República, foi interpelado para fazer todas as disposições para colocar um termo para esse carnagem. O que aconteceu aqui é inédito, alguém que foi armado de um pistolet automático, tentando de braquear um bureau de change, e que foi armado por seu chargão sobre os mercados do Sénégalais, que não tem de tort que de estar, malheureusement, ao mauvação. Aquele momento, quando eles vieram ao mercado para trabalhar, eu acho que é o tempo de colocar um termo para essa insécuridade, que hoje é percebida um pouco em todo o Sénégal. O Sénégalais O Sénégalais